Aaaaah 2019 No apelo no kiso Kishi Kiwi Otuompona na Bantuma muna e li na bibi Repose Tu vasu no la iyo Tu vasu no uang Temebio mo na Tu vasu no amado Tu vasu no ca va Kuang ei Nibine walloa O Lombuon na Bantu Já somos aqueles que nos trabalham tem ali e nos pienswrite O nosso pai diz que o teu pai está completamente o que está com sozinha e a tua própria mãe Só nos mãos são mais os que vão Esses são muito amigas E a minha mãe Não posso ficar quanto é o que está Ele é o meu pai Conheço você o que é o que está Então o que está com os maiores Quando eu estou a samba Eu estou com o motivo O meu nome é que na moça eu vou dizer para escalar uma batia e não esquece que na minha mamãe eu assinei na minha família aqui? Temos que como eu sou Eu quê?! Eu tenho a vida, por exemplo Eu sou de que o seu filho e eu peguei Mas eu ganhei Já ouviu Como por que eu temos que participar ? Tô na mesma maneira! Tô na mesma maneira... É pouva maneira de se transformar para o transporte... Mediante! Sem problema! Vamos lá noArta! Vamos lá no Arras! Vamos ao mesmo tempo! Vamos lá no arras! 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 A ideia do que vocês estão tentando. Essa pessoa vai acelerar. A ideia do que vocês estão tentando. Eles esperem ver o tempo. Mas de novo a tecnologia. A ideia do que vocês estão tentando. Eu sou o maestro Eu sou o Regens de frequência Agora eu sou o ingénieiro de Baranzas E o fera o tamanho Eu sou eu que eu sou o que eu gostei E que eu sou eu o moarte so sinto que você gostaria Mas não deixava Leve-meus que não fez Mas não deixava Se a carregado Você não vai se amar. Você não vai me lutar. Você não vai me lutar. Quem vai me lutar. Você não vai me lutar. Quem vai lutar de novo? O amor é que eu vim com os meus aumentos O amor é que eu vim com os meus aumentos E o amor são muito brancos Eu confio em que eu vou bater Se tem que Vendor, Usem lhe eproca A gente com os meus ativos Para o melhor do mundo Ele tem que serão nas mãos Certo, tente, moi, assim O amor é que eu vim com os meus aumentos Não se lembra em todos os meus aumentos Eu venho com os meus aumentos Ela não mudou. Ela não mudou. Ela não mudou, a vida. Ela só mudou. A vida mudou como as mães fãs no bolas. Amanhão, que as transportadoras que o nosso passo mais rápido Com todos os meus filhos, fome, Eu gostei do Iisfer e lhes pra outro Não vai drar os façarem de luto Ação que é uma pessoa que vai me levar É uma pessoa que vai me levar Eu sou eu, ela está com ela Para que não se vá me levar 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 É um transportador que vai uma minha vida executive não sei que a gente não é interessante não é interessante não era uma coisa mais mania não era diferente que eu ia falar alguma coisa eu fui a falar alguma coisa Ajuda um homem que server se tem a abandonar Então você vai sair conosco com a sua família Agora você vai sair só com que você não fosse Agora eu sei que não estou com você Então você vai falarçado que eu tenho que sair Mas eu não vou sair Nos cidadãos homens há 2 anos Aqui tem quando eu já Você vai dizer que eu não vou fazer nada Mas eu não sei que eu não vou dirigir Nós é que eu não sei É que eu não sei Você vai dentro da família Não vou dizer que não a ninguém aceito, nem sim covid-19. Ah케, o mundo inteiro é pobre! É oh, não não é burro, o mundo aceito é Não aguenta por onde morreu. Vamos na guerra e fome toda a six anos. Aliás, o Jp ambulante, Já é o Jnanoela, O papá que o Lenito. O papá que é como? O meu rame! O meu jornalista, O meu sou, O meu pai me disse. O meu jornalista do Cauê. ah o 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 A vergonha é que vai ficar ou com você Mas diz a vergonha é que vai ficar com essa A vergonha é que não vai ficar aqui Não acredita mas que soleil é que vai ficar aqui Mas nos Vamos sembrar Por que não, 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 não a ideia Se arrumassem melhor, não, 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 não Se você me derrubar é que não , não, não, não Não, 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 não Eu sou do Senhor Mane é pra todos os territórios dos dos que nós somos mais fracos Eu sourirei, eu sinto um carro na casa dele, tudo bem e fracos E aí, você morante eu morante, meu senhor, meu cê de Conseguir Piramidei, que o senhor se torna Sofra, eu morante eu morante e ronda para o chefeho Eu sinto que o pai é cê de Mane o pai é para a eu risa do Se revision simbora do Bebe Moussa, braa, meneje, bolosi, o que você tem Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Ele quer que eu seja tornado à Almeida 50 anos de poder Eu sou que eu recebes em 2019 Eu sou que o time do que eu recebes em 2019 Eu acho que eu sou eu que eu fiz A minha mãe, a minha mãe Eu sou eu que a minha mãe Eu sou o que você é Eu sou o que você é o que você é Eu sou o que você é o que você é